Este show tem a marca. Kellyson Gravações. Kellyson Gravações. Hoje eu fiz amor Imaginando Fiz que eu já tinha superado Mas percebi que me enganei O peixe na boca, não me descida Toque na pele, não arrepia Tá tudo errado, a cama ocupada E a mina vazia lá em cima A corra do meu coração O meu peixe é a geaba A mina vazia, outra pessoa A minha cama, a corra do meu coração O meu peixe é a geaba E a minha alma seca A outra pessoa, a minha cama A corra do meu coração Pra cima! Senta a ti! Eu sei que eu já tinha superado Mas percebi Que me enganei O peixe na boca, não me descida Toque na pele, não arrepia Tá tudo errado, a cama ocupada E a mina vazia A corra do meu coração Eu odeio Eu odeio Te ama Ele não aceita Outra pessoa na minha cama A corra do meu coração Eu odeio Te ama Ele não aceita Outra pessoa na minha cama A corra do meu coração Alô, Parnamirim Alô, Parnamirim! Pra cima! Isso é o Tati Piel Tá de Pai, 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 Pai A gente mostra o Tati Piel E no meu coração Só pra você No meu pensamento E no meu bebê Já que partiu Minha vida já me tornou E que eu queiro Eu sigo de encher Sem meu amor Se você não posso respirar E aquele dia Eu vou tanto Minha vida te amar Eu sei que não vou conseguir Não sei o parceiro Então de amor você Quero ser Não Preciso te falar Mas não sei como eu te sei Não sei o que eu te sei Mas me falta o que eu te sei É te falar O quanto eu amo você Isso é o Tati Piel Mas a gente mostra Um Quero ser ели Matias Tati Pai Tati Pai Tati Pai Tati Pai Tati Pai Tati Pai Foi Deus que mandou O seu amor pra mim Meu anjo azul Perfuma meu jardim Pura magia Do seu abraço vem Pra te mirar Com sujeitos de amar Meu, meu O seu beijo temer Meu, meu O seu desejo temer Meu, meu O meu amor É a terra Do meu viver Eu te quero te amar E para o céu eu te amarei Eu te amarei Se mulher me excita E deixo meu corpo em chamas Eu vou às alturas Quando você me ama Se trazer Só você tem o dom De me seduzir De me fazer feliz Tem mel Eu vejo quem é meu Meu, meu O seu desejo temer Meu, meu O meu amor É a agenda do meu céu É a luz do meu viver Eu te quero e vou te amar E para sempre te amarei Eu te amarei Eu te amarei E é a estrela do meu céu É a minha luz do meu amor Eu te amarei E eu te amarei E para sempre 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 te amarei Alô, Betinho Pessoa! Alô, Jarsis! Alô, Jarsis! De testemunha o nosso cobertor A minha cama está tão fria sem você Baby, meu corpo já não sabe o que é fazer Que vontade, que vontade de ter você Nossa sorte sobre a mesa e eu não resisti Vou sair de ver, vou voltar Vem, você e você Minha filha é vazia, sem aça Um dia assim só vou sair de ver, eu vou voltar Diz amor, eu não te esqueço, diz amor Eu não te esqueço só a segundo Em casa, no trabalho, no seguro, diz Eu girei todo Só de você É que isso não ama, eu sou nada Vou não te esquecer Vou sair de ver agora Vou voltar de ver, mas sem você Minha filha é vazia, sem aça Um dia assim só vou sair de ver agora Vou voltar de ver, mas sem você Vem, você e não me deixa eu acabar Vem, você e não美, você e não me lembram налetor Vem, você e não me lembram Vem, você e não me lembram Olhe pra mim, seja capaz de falar sobre nós dois Se me quebra, se vê ou é só um menos É tão intenso quando ama, mas é só sair da cama Que me tratas como simples passa a ter Minha rotina é esperar por você, deixa eu se ensabar Será que me vem, ou então vai me ligar Eu te amo, mas assim não, não dá Fico desesperada, desesperada O tempo que parece não passar Eu entendi a TV pra não esquecer Que isso é o mal, a mãe esperada por você Tá na vida da guitarra! O hiperfone toca, o cloro platinei Mas minha seleção consta em você Então veja a mensagem no meu celular Dizendo que vai eu não te esperar Que você não pode me ver Eu te amo, mas assim não dá Fico desesperada, desesperada Me temo que parece não passar Eu me entendi a TV pra nunca esquecer Quem eu sou A mãe esperando por você Por você A mãe esperando por você Por você A mãe esperando por você Por você A mãe esperando por você E isso Esse bisco Eu nem lembro Calvou com alguém Pra desabafar Dessemai dos meus pensamentos Nem meus sonhos Não consigo ver-no Tem coisas que a gente deixa pra trás Mas o dia acaba morrendo Não quero chorar Eu vou evitar Esconder até dos meus amigos Pra tirar você de vez do meu coração E nada se compara a ti Nada se compara a ti Sou um espanhol e um amor Me deixou só de respirar Nada se compara a ti Nada se compara a ti Mas um dia que eu vou até o mar Não será ninguém igual a ti Galera de Natal, aquele beijo! É inevitável Não é por acaso Quando eu acordo Sentindo os tensões e o calor de cada momento Eu preciso pedir Eu preciso dar o tempo Se você passar Tudo fica Vai voltar logo o amor pra gente E a vida é chorar Pra depois se gastar Vou tentar Meus sentimentos Meus amigos Não querem que eu sobra mais Porque Nada se compara a ti Nada é compara a ti Sou um florista do meu amor Me deixa só te respirar Nada é comparado a ti Assim um dia eu vou dar um mar Não será negu igual a ti Nada se compara a ti Nada é comparado a ti Sou flores para o meu amor Me deixa só te respirar Nada se compara a ti Nada é comparado a ti Assim um dia eu vou dar um mar Não será negu igual a ti Indemidável Inexplicável Dizem que sou louca Fora de contorno E você contou Marcos ou sentidos Que me afacite Tão mais que eu me ligo Pois, amigo Dizem que sou louca Que meus movimentos Estão dirigidos por meus pensamentos Que eu já não me importo com tudo o que fazem E que não me importo com tudo o que fazem E que não mereço Dizem que sou louca Por minha própria sorte Acredito Sempre conto Te perdoe E que não mereço Eu sou só E me rouba Por isso, por isso Dizem que sou louca Por que tua amor Porque tua mão é minha família Porque não sempre nos meus sonhos Eu te sigo E eu te sigo E na minha vida E te irá Por isso, dizer que sou louca Porque tua pele É minha morada É minha morada E junto a te vestido É minha morada Por isso, dizer que sou louca Porque consigo Se ser um brilho Porque eu só As noções São suficientes Para o meu delírio Prefiro que me chamem Sobre E que você A minha loucura Vai acontecer E estar contigo E é melhor viver Essa loucura E tua louca Entre os olhos Que me levaria no mar Por isso Ele me chama louca 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 Eu disse louca Louca, louca, louca Louca, louca Prefiro que me chamem Louca E que você A minha loucura Para sempre Está contigo E para sempre Estar contigo Para sempre Estar contigo Eu sou eu Estou em si do mesmo O que me importou Contigo com alguém Para desabatar De sair dos meus pensamentos Tem meus sonhos, não consigo ver Tem coisas que a gente deixa pra trás Mas o dia acaba morrendo Não quero chorar, eu vou evitar Esconder até dos meus amigos Pra tirar você de vez do meu coração E nada se compara a ti Nada se compara a ti Sou um estrago, meu amor Me deixa só te respirar Nada se compara a ti Nada se compara a ti Mas um dia eu vou até no mar Não será ninguém igual a ti Galera de Natal, aquele beijo! É inevitável Não é por acaso Nada se compara a ti Nada se compara a ti Sou flores para o meu amor Me deixou só te respirar Nada se comparte Nada em comparação a ti Assim o dia eu vou dar um mar Tão serênica e igual a ti Indevidável Inesplicável Estou Joga a mãozinha pra cima Imagina a mãozinha Sei que não é destino Sem beijar, deixado É um desantino Salta a voz e diz Eles estão sendo sinceros Quem é sincero aqui? Joga lá em cima Estou apaixonado A soma de tensos orações Todos são enganados O dançado que os meus pensam Primeiro a fingir Às vezes me pergunto por mim Quando você volta insensato Vou cair mais uma vez Eu peço os olhos Eu peço sua boca Vou cair Entre os meus suspensos Eu não quero mais compartilhar seus lábios Eu não quero dividir seus lábios É só contato Amigos me aconselham Que eu procure um outro amor E siga em frente Mas sempre o que espira Para sentir Eu não permito Tão de tempo Tão agarizinho Tão agarizinho E não se oeste Alô Que só te bispa Na fé, valor Vem bem Vem para a minha cidade Vem para os meus maços Sejam a nada Aí é só nós dois E quando você volta Eu vou cair Mais uma vez Vê se só eu vejo essa boca Eu vou cair Entre os nossos fãs Bora, quadinha Coração partido Lábios de biciclubir a bagaço Eu não quero te medir seus lábios Me diz o cara Alô, Camila Tenha consenso pra mim, meu amor Pena compartilhar seus lábios Um amor Um amor E eu não quero mais Com baixinha seus lábios Dividir seus beijos Lábios de biciclubir a bagaço Bora, meu prefeito Emílio Brasil Lábios de biciclubir a bagaço 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 Vai me perder Pode vir a ter que pensar Aqui eu amo você Mas não valorizar Vai me perder Eu me peguei em coração Você tem mais Que uma ilusão pra mim Sempre foi assim Sinto muito, meu amor Mas o seu tempo acabou Joga pra cima, joga lá em cima Joga lá em cima e diz Mas agora eu vi E não valia que não tinha um mar Tanto assim porque Toda vez que eu Trabalhava Você vinha e aprontava Só eu sei o que faz Sem sofrer, camarada Vai me perder, são valores Pode vir a ter que pensar Mas não valorizar Vai me perder Pode vir a certeza Aqui eu amo você Mas não valorizar Vai me perder Vai me perder Você tá chegando A gente mostra daqui Pedendo o chegado Tá chegando É um prazer É um prazer estar aqui com vocês Muito obrigada pela energia Pelas vozes Pelo carinho Pela alegria Pelos corações Pelos gritinhos Obrigada de verdade Pelo carinho de vocês Vamos cantar Eu quero que vocês Solvem as vozes Pra cantar bem forte Comigo, hein Esse é o baú mais gostoso Do Brasil ao vivo Eu não lhe prometi verão Entre mais Eu tenho um mundo tão Cantar o final, filho raparista Você sabe que um dia A chuva cai Eu vim em voz Assim de só isso aí As folhas do que me Não é se você tem Motivos pra sair Me achar que Sem medicina Eu não tenho culpa Se eu pudesse ver O mundo não acha o certo Todo mundo que eu pudesse lhe pegar Juro te daria Sem falar nas cartas Que eu te vi Nas palavras doces Que eu já falei Somente pra você Não me diga não, não Não me deixe Joga a peça e me deixe O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Se não te vi você, meu amor É só saudade Sem o teu amor Sem o teu carinho O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? É a peça de nota A felicidade Se não te vi você, meu amor É só saudade Sem o teu amor Sem o teu carinho O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Essa aqui é pra quem tá solteiro Mas tá feliz A gente canta assim, ó O que é que eu vou fazer? 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 Não sou de ninguém Vou ficar também Pois compromisso não quero Com nenhum outro amor E só beijar Sem me apegar a ninguém Sem me apegar a ninguém E se não te quero E se não te quero Hoje eu sei Não me queres Se já falta Meu calor Já lutei Eu fiz loucuras Eu cheguei Mas por favor Esqueça a sua voz E vem pra mim Vem pra mim Se eu te perdi E se eu esquecer As noites de amor Eu vivi com você Se eu te perdi E se eu esquecer E se eu esquecer As noites de amor Eu vivi com você E se eu te perdi E se eu esquecer Isso é verdade E se eu esquecer E se eu esquecer E se eu esquecer E se eu esquecer Não sei por que você me disse adeus E se eu esquecer E se eu esquecer Porque botou o fim Porque botou o fim Você não me convenceu Essa história Essa história que você falou E não me ame Espele por favor Tá tão difícil Acreditar que acabou Se eu esquecer É Se eu esquecer Isso é verdade float Se eu dovei Talvez pour inocência Eu te masçuei Tente me entendere E veste Vence ceretá Tudo outra vez Tô te esperando Meu hands Diz que vai voltar Tô ansiosa Pra poder te amar Ficar juntinho E nunca mais nos separar Se fui eu, então não tinha Onde eu errei Talvez o urino se sente Tô feliz de me entender E nem se tentar Tudo louca Tudo no chacos! Fazer com Alves Obrigado! Sente quem era a paixão Quando eu te vi Não lembro a bailar Logo eu me encadei Você não me enganou Dançando ao sonho do rio Quando você me chamou Para dançar Nos seus olhos eu vi Nascia ou não Dançando ao sonho do rio Com você dançando ao sonho do rio Sem que você também Poder encontrar Onde ele estiver O amor vai surgir Ele vai te encantar Meu poderoso fim Meu poderoso fim Peloar Amar Na cima! andere E já são cinco da manhã e ainda não dormi nada Pensando em sua beleza e louca boca Mas sonho meu castigo, seu amor é meu alívio Se você não for minha, eu não viveria em paz Pensando em sua namorada Sei que ele não te ama, dá uma vez no seu olhar Pra mim não morro na minha coração de chão Antes que eu me enlouqueça, resolvi me declarar Quero ser seu namorado Esse foi o motivo pra essa hora te ligar Não, não é O que você sente É só me cessar Vou mais usar Entre os pensamentos Que te vai só ser coisas Assim puxando o coração Pra cima, pra cima, Pernambuco Joga lá em cima, joga lá em cima Vai, vai, vai Já, vai Vai, Padinha Vai, vai, vai Vai, vai, vai Alô, Betinho, peça Essa é a cara Eu te juro que perdi toda razão Perdi a noção do tempo Eu te amo Que isso na minha vida Um casal bem velho Então pensa quem era Eu acho que o teu tempo de amor Que me vizela Vou lembrar que o jogado é a solidão Pensando que o dia Forou minha rainha E por tudo isso Peço não me esqueça A gente que a solidão castiga Se tu não estás Não tem sentido a vida Eu te peço Os teus tirados e manhados Qual do meu amor Perdoa Já não sei que o meu sol E as feridas Serra por qualquer teu amor É um sentimento Ah, mas deixa eu Porque como eu não quero Nunca mais não dá De chegar às manhã Perdi meu perdão Mas deixa eu te dizer Que eu não sou Eu não sou tão safada Quando eu Saio da minha mesa Por favor E não me peço mais Vou morrer pra trás Você é muito cacho Eu não faço vontade Mas de resto de ti Com oportunidade Minha chance Sufoco Com as suas crueldades Com as suas crueldades Com as suas crueldades Só enxugirão Vai morrer Porque meu corpo Tem que voltar Perdoa-me Não vou fazer Perdoa-me Não vou fazer Vai, vai, vai Eu comecei a me apaixonar Por você E agora tá sem jeito Não posso mais rolar Esse amor Que nasceu no coração Por favor Estou daquele jeito Ele é do peito vulcão Mas isso passa É passantilho Se fosse amor Tenho certeza saberia Não me perdo Não faço nem Qualquer garota sabe muito bem O que eu quero dizer Mas isso passa É passantilho Se fosse amor Tenho certeza saberia Eu não amo piador Então faço nem Qualquer garota sabe muito bem O que eu quero dizer Calma meu amor Com medo que você não vai Joga pra cima Eu vou te dar o que quiser Porque sente que esse nosso amor combina Você gostou Eu quero beijo, quero cheiro, quero tudo, quero colas de menina Você vai ter que virar Eu vou te dar o que quiser pra você sentir que esse nosso amor combina Você vai ter que virar Você vai ter que virar Chama! Chama! Alô meu perfeto, é mídia de Macaíba! Alô meu perfeto, é mídia de Macaíba! Alô, Jessy! Amor, por que brigamos tanto? O veneto não confia em mim Não podemos viver chorando Mas o amor tem dessas coisas, sim Eu não me pergunto, sei Mas a gente vai querer Por que me cantas assim? Escute a dor, vou te dizer Tenha medo de viver A gente briga, a gente chora, mas a gente se ama Pois a calma fica tudo bem A gente briga, a gente briga, a gente briga, a gente briga, a gente chora, mas a gente se ama Pois a calma vira tudo bem A gente puxa o chico e volta, mas a gente se ama Pois a calma vira tudo bem Eu fico aqui imaginando o nosso mundo para isso E eu que perco meu sono Só pensando em você A gente briga, a gente chora, mas a gente se ama Pois a calma vira tudo bem A gente puxa o chico e volta, mas a gente se ama Pois a calma vira tudo bem A gente briga, a gente chora, mas a gente se ama Vou ficar tudo bem Mas a gente se ama Pois a calma vira tudo bem Que a lixo de gravações Eu disse que a lixo de gravações Que a banqueira de Bacaíba 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 Te quero agora, deixe de cantar que morre Soco de sonho virado, ando de carro e isso é pago Se você não me quiser, vou procurar outra mulher A mulherada diz, não, não quero Tá pensando que até não admito, vai com isso Saia fora, eu quero compromisso, eu não tô com medo do seu dinheiro Nem adianta insistir, seu amor Eu não te quero, fica falada no mundo Eu não quero, sei com você Tá pensando que até não admito, vai com isso Saia fora, eu quero compromisso, eu não tô com medo do seu dinheiro Nem adianta insistir, saia fora, eu não te quero Fica falada no mundo inteiro Se você quiser o meu amor Fique mais tão sonho e por favor Se você quiser, vai ser assim E homem mais, me deixe livre Segura! Quem disse que eu preciso de um amor assim Que pega no meu pé, que quer mandar mim E quer prender as mãos de meu coração Que corta as minhas alas se eu quiser voar E eu não tenho tempo nem de me explicar E morre de ciúmes se eu quiser sair E quer adivinhar até meus pensamentos Quem disse que eu preciso de um amor assim Eu disse pra você quando me conheceu Eu não sou de ninguém, não quer sentido Ainda não nasceu mulher pra me amarrar E me deixar igual todo apaixonado Se você quiser ser assim Me ame mais, me deixe livre Se você quiser, meu amor Fique mais, não chore, por favor Vai, filó! É cantilha É cantilha É cantilha Olha aí, filó! Uh! Quero mandar um beijo todo carinhoso E muito especial a toda a banda Calcinha Preta Vamos cantar! Tati Guedes Alpida Santos Vou cá comigo, bebê Eu vou fazer tu esquecer a porrada tua ex Só imagino, bebê Nós dois no quarto dando um, dois, três Quero mandar um beijo todo carinhoso Mexendo o showzinho Com certeza de mim Vamos saber de novo, de novo, e aí pode ser o meu sonho Joga aonde eu Joga a TF嘘 now a caiba Joga a TRU Na Chocin Faça a Biosca, na Jogaie Onde de novo, e aí pode ser o meu sonho A Cascara tag Joga a errei Que eu conheço a bro Biosca, na Jogaie Tua fama Toque no chão Faticão Conta contigo, bebê Eu vou fazer tu esquecer A porra da tua ex Só imagino beber Nós dois no quarto Tando uma tua ex Quero ver o seu corpo Malhar mexendo os tos Em cima de mim Vamos fazer de novo e de novo E aí, Macaiú Só dizer que sim Joga eu Na sua cama Faz a dor, sacana Joga eu Joga eu Na sua cama Faz a sua fama Joga eu Joga eu Na sua cama Faz a dor, sacana Joga eu Joga eu Na sua cama Faz a tua fama Joga eu Antes de novo e de novo e de novo e de novo Chanta eu Joga eu Mata eu Mata eu Mata eu Quem gostou grito? Sucesso, Tati Guel e ele, Wesley Safadão Chama! Hoje eu fiz amor chorando Imaginando quem tanto eu dei Pensei que eu já tinha superado o olhar Mas percebi que me enganei Um beijo na boca, não me excita Toque na pele, não arrepia A tua errada, uma cama ocupada E a vira, joga lá em cima A corra do meu coração E o rei, o rei, o rei, o rei, o rei Ele não passei Outra pessoa na minha cama A corra do meu coração E o rei, o rei, o rei, o rei O rei, o rei, o rei, o rei O rei, o rei, o rei, o rei Faz safadão Faz safadão Faz safadão Eu pensei que eu já tinha superado Mas percebi Me enganei Um beijo na boca, não me excita O toque na pele, não arrepia Tá tudo errado A cama ocupada e a vida vazia A corra do meu coração Me odeia Me odeia Te ama Ele não aceita Outra pessoa na minha cama A corra do meu coração Me odeia Te ama Ele não aceita Outra pessoa na minha cama A corra do meu coração Não me odeia Ele não aceita Outra pessoa na minha cama A corra do meu coração Todo amor Que eu te dei Você não deu valor Vejo assim ainda te amo Foram tantas loucuras Momentos de paixão Coração a gente não pode mandar E eu vivendo assim Corpo a pouco sem sentir Sem prazer Sem prazer Sem desesperança E um dia ainda vou Pra você E se é isso tudo Te faço Parabéns gostosa Minha vida E meu mundo é você Tanta loucura Eu nem aceitei Domegar nunca vai Me deixe de ser Oh, 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 oh Só você, sabe muito ser mulher Só você, faz tudo o que eu quiser Só você, entende o meu coração Me deixa louca de cruzão Vem amor pra mim Eu estou aqui A te esperar Eterna! Ontem sonhei com você Estava no quarto tão só Estava tão linda e vestida Mas ele vive tão Dei minha boca de mel Eu sonho só em você Só que eu te quero, preciso Neste meu prazer E quando você toque em mim Eu fico de outra manhã Que juro, se eu não me abri Ah, ah, eu fico de outra manhã Que tudo eu sou me abri Ah, ah, eu fico de outra manhã Juro, eu fico mal bebinada Eu fico mal bebinada Juro, 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 eu fico mal bebinada A recordação vai enxar com ele aonde for A recordação vai enxar com ele aonde for Deixe o som e vai, guardarei no olhar O amor vai se perder e encontrar Amante, serei, velociar de amor Um homem de missão Amante, serei, velociar de amor Eu peço a bola de Assis Coloca o pé no chão É o prefeito Emílio de Macaíba Joga o cabecinho, baixa o palco Tchau, 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 tchau Tchau, gente Obrigado E aí 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 Isso é Tati Gale Tati Gale E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí